Hoje nós vamos conversar com o Gilson, que é mototaxista aqui em Teixeira de Freitas e ele vai fazer um convite muito especial para a gente. Ele vai falar sobre a primeira feijoada solidária. Gilson, fala para a gente um pouco sobre essa feijoada e o objetivo dela. Olá, Bárbara. Então, essa feijoada foi uma ideia que eu tive junto com alguns músicos da nossa cidade, né? Para a gente poder dar continuidade no projeto Corrida Solidária, para a gente arrecadar alimentos para essas famílias aqui da nossa cidade e da região também, né? Então, assim, eu tive essa ideia de fazer a primeira feijoada solidária. Como é que vai funcionar? Vamos fazer um evento com algumas bandas e toda a renda do evento será destinada à compra de cestas básicas, né? Então, assim, todo o dinheiro que a gente arrecadar, né? Com comida, com bebida, com essas coisas a gente vai reverter tudo em alimentos. Então, assim, eu quero convidar as pessoas, né? Para estar participando desse evento, vai ter segurança particular, vai ter pula-pula para a criançada, né? E vai ser um evento bem legal e aqui fica o meu convite, né? A toda cidade de Teixeira de Freitas, região, para quem quiser comparecer, né? Ou então comprar as pulseiras para ajudar a gente. Fala para a gente como vai ser o cronograma, o dia do evento, né? A corrida e a distribuição das cestas. Então, a feijoada vai ser no dia 15 de abril, né? A partir das 11 horas, no espaço do Dão, com as atrações Pedro e Joseph e daquele jeito. E a corrida solidária, né? Que é o projeto mesmo, vai ser no dia após, no dia 16 de abril. E as entregas estão previstas para o dia 21. Quem quiser também estar procurando a gente, já com essas famílias, né? Quiser estar entrando em contato com a gente, pode procurar, que a gente vai estar dando uma visitada nas casas, né? Para poder olhar. E no dia 21 nós vamos fazer as entregas das cestas. É muito importante manter, né, esse tipo de projeto social ao longo do ano. E não apenas só em datas específicas, como o Natal, né? Exatamente, Bárbara. Aqui eu fico conversando com alguns amigos, porque muita gente só gosta de ajudar no Natal, né? Nessa época do ano. Mas, assim, graças a Deus eu tenho no meu coração que a gente tem que ajudar o ano todo, né? Porque não adianta nada você ajudar uma pessoa só no Natal, que a gente não come só no Natal. A gente não precisa de alimento só no Natal. A gente precisa de alimento o ano todo. Mas também, infelizmente, a gente não pode estar ajudando todo mês ali também, né? A gente tem nossas obrigações também. Mas a gente pode estar fazendo alguma coisa, né? Durante esse ano todo. Igual assim, nosso projeto é de três a quatro vezes no ano. Então dá para ajudar bastante. Só o ano passado, em seis meses, foram mais de 300 famílias, né? Então, assim, que as pessoas se solidarizam também e participem desse projeto, que é muito legal. Então, vamos lá.